Você ainda não comprou o seu PES 2021 ou FIFA 21? Corre que a hora é agora! A loja Nova Era Games está oferecendo os dois jogos pelo menor preço da internet. Mas lembrando, ando que é por tempo ilimitado. E também não se esquece de utilizar o cupom MANUELBA21 para conseguir um desconto ainda maior. Acesse o primeiro link na descrição e garanta já o seu. E falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo para nós falarmos aqui mais uma vez sobre PES 2021 aqui no canal, pessoal. Porque no vídeo de hoje nós iremos trazer as novidades finais antes do game ser lançado. Vocês sabem muito bem o jogo ser lançado no dia de hoje, dia 14 de setembro. Tecnicamente não no dia de hoje, mas quando der meia-noite, o dia de hoje já será lançado oficialmente no mundo todo. E eu vou passar para vocês as novidades finais que tivemos em relação à gameplay e à jogabilidade. Porque para você, amiguinho, que pensava que o jogo não teria mudanças drásticas esse ano, você estava enganado. Porque não só eu, mas como muitas pessoas poderão perceber, muitas melhorias feitas na jogabilidade do jogo, eu reuni uma lista imensa. Então por isso o vídeo pode ficar um pouco longo, mas fica até o final que eu te garanto que vai valer muito a pena. Além disso também eu vou passar o horário em que eles estarão disponíveis para ser jogados, tanto no Xbox One, PlayStation 4 e também na Steam. Então se você comprou por alguma dessas três plataformas, você vai saber o horário exato que você pode entrar no seu console, na sua plataforma e poder jogar o PES. Então fica ali no vídeo que está bem completinho. Lembrando, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal para não perder mais nada do que eu irei trazer para vocês. E me siga lá no Instagram, porque hoje lá eu vou fazer uma votação para nós decidirmos o time que nós iremos começar na Master League. Eu vou gravar esse vídeo hoje já, cara. Hoje deu meia-noite e eu vou gravar, né, mano? E para soltar amanhã para vocês, já com o time que todos nós decidimos. Então vão lá e me sigam no Instagram, que é extremo importante para vocês estarem participando diretamente da nossa série, tranquilo? Sem falar que futuramente lá eu estou preparando alguns sorteios, algumas parcerias para fazer lá para vocês. Então fica de olho. Se você perder tempo, bora para o vídeo. Bom, pessoal, como vocês sabem, hoje é o dia final, né, mano? O PES vai se lançar oficialmente amanhã, então hoje é o último vídeo oficialmente antes do jogo ser lançado. Então por isso que eu preparei um vídeo bem completo, né, cara? Para falar as coisas finais que eu não falei sobre a novidade, sobre o vazamento do jogo, né? Porque já tem pessoas que já estão com a versão completa, vocês sabem muito bem. E hoje eu vou falar para vocês todas as mudanças que foram feitas na jogabilidade, né, pessoal? Inicialmente vamos falar qual o horário previsto para vocês entrarem nos seus consoles e poderem sim já estar iniciando o Pro Evolution Soccer. Eu passei para vocês no vídeo de ontem que ele seria disponível à meia-noite, né, pessoal? Só que eu errei, né, Pedro? Eu errei e errei em um minuto só, né, cara? Porque oficialmente o PS estará jogável às meia-noite e um, tanto no PlayStation 4 como no Xbox One. Então meia-noite e um você pode entrar nos dois consoles que ele estará disponível, menos na Steam. Se você comprou pelo PC, você poderá entrar e jogar apenas a partir das duas horas da tarde de amanhã. Então estará disponível 14 horas depois, quase nadinha, né, cara? Quase nada. Então é exatamente daqui a 24 horas da hora que eu estou gravando esse vídeo, porque curiosamente agora são exatamente 2 horas da tarde. Você poderá sim estar iniciando o seu Pro Evolution Soccer 2021 na Steam, ok? E eu quero deixar claro que a maioria dessas novidades, além de algumas também eu ser visto, ser observado, eu capturei do Twitter também do Renan Galvanha e também do Diego Muraca, né, velho? Então eu vou estar deixando aqui na descrição, porque eles também fizeram uma lista imensa que eu também juntei nesse vídeo. Então vão lá e sigam eles também lá no Instagram, tranquilo? Então vamos aqui começar a falar, pessoal, sobre essas melhorias. Inicialmente vamos falar uma coisa que se é fora da gameplay, que sim uma coisa que foi inserida no PES 2021. O que muitas pessoas puderam perceber é que se o troféu da Copa Italiana também foi inserido e licenciado no game, um troféu que não tinha anteriormente, ele foi colocado agora no PES 2021, né, pessoal? E além disso, também tivemos adicionadas 10 novas celebrações de gol. Sim, 10 novas comemorações foram inseridas no PES 2021. Então isso é bem legal, né, cara? Comemorações de jogadores muito famosos, como o do Griezmann, também tivemos comemorações do Messi, então muitas comemorações de muitos jogadores foram inseridas no PES 2021. Além disso também, né, pessoal, o chute da CPU agora está menos apelão, se pode dizer assim, porque eu pelo menos sentava em jogar algumas partidas no modo lenda e era algo insuportável, porque todo chute que a CPU dava de fora da área, mesmo que você atacasse muito mais vezes, eles acertavam um chute de fora da área e a bola ia no ângulo. Agora eles estão muito menos direcionados. Isso é bem interessante para quem gosta de jogar a Master League, porque não vai ficar aquele apelo só, né, cara? Da CPU sempre que pegar a bola no contra-ataque, mesmo que você dê 10 finalizações, eles na primeira chance vão lá e marcam o gol. Agora isso não vai acontecer com tanta frequência e é uma excelente notícia. Algo também que não acontecia, e muitos de vocês já observaram isso, vocês jogaram principalmente com a CPU, é que o seu atacante nunca ganhava na corrida do zagueiro adversário, por mais que se você jogue com o Mbappé e o outro cara vá lá com o Zabaleta, ele vai ganhar na velocidade, né, cara? E agora não, agora não está mais assim. Se você tiver um atacante rápido, ele vai ganhar na velocidade do defensor, mesmo estando com a bola. Então isso é bem legal e bem interessante, porque quando vocês forem puxar o contra-ataque, agora vai dar certo. Não acontecia isso. Vocês iam puxando o contra-ataque com o seu atacante e sempre o zagueiro adversário, por mais que ele fosse lento, ele chegava e conseguia, assim, tirar a bola de você. Agora, se você quiser pegar com o jogador e correr até o gol, com a zaga livre e o jogador adversário te marcando atrás, você vai sim conseguir poder chegar ao gol sem que ele consiga roubar a bola, que antes era algo impossível de acontecer. Agora também, pessoal, a CPU está mais inteligente nas interceptações. Então, na hora de tirar a bola, eles estão mais inteligentes da forma com que eles for tirar. Se eles forem tirar, vamos supor, num bote, eles vão sim conseguir dar ele com precisão, tanto no carrinho ou erraram muito menos frequência do que erravam no PES 2020. Então, para você também que gosta de jogar no modo lenda, se prepare que será algo ainda mais difícil do que estava no ano passado. E a reação, quando vocês perdiam a bola no PES 2020, vocês se recordam bem. Não se recordam, porque vocês ainda estão jogando o jogo, né, cara? Mas quando vocês perdiam a bola, o seu jogador ficava assim, tipo, ele ficava nocauteado, ficava desnorteado por dois segundos e só aí depois que ele ia recuperar a bola. Isso acontecia muito comigo e eu ficava bem bravo, porque sempre que eu tentava dar uma... Vamos supor, eu saí da defesa com o meu zagueiro, ele perdia a bola, ele ficava um tempão lá pensando o que ia fazer e depois ele ia recuperar a jogada. Agora não. Agora eles estão rápidos. Se eles perderem a bola, eles vão no mesmo instante já recuperar. Então isso é bem mais legal ainda, né, cara? Tanto o seu jogador quanto o da CPU fará isso. Então, agora vocês tomarão gol com falhas da defesa com muito menos frequência. E agora também, pessoal, como vocês sabem, algo que me deixava bem bravo no PES 2020, é quando vocês vão tentar dar o bot e tal, o seu jogador foi uma nova animação que foi inserida no PES 2020 e não foi muito aceita por mim, né, velho? Em alguns momentos é até legal, é até bacana, mas ele faz isso toda hora. Que é o quê? É aquela animação dele indo lá e segurando o jogador e derrubando ele para parar a jogada. Ele faz isso sempre, né, cara? Quando vocês apertam o botão de dar o bot, ele faz isso. Então, por muitas vezes, às vezes o jogador era expulso, às vezes tomava amarelo, que era o que aconteceu na maioria das vezes, e parava a jogada. E agora, eles não apenas terão essa animação de parar a jogada como outras. Eles empurrarão o jogador adversário, tipo, com o mão nas costas mesmo, empurrando para frente, segurando ele por um braço. Então, mais novas animações foram inseridas. É bacana, sim, porque teremos mais, uma maior variedade. Embora, mas pessoas não curtam de parar a jogada desse estilo. Eles preferem que o jogador continue dando o bot. Mas, agora, novas animações foram inseridas nesse recurso. Então, eu acho bem mais legal e não aquela mesma. O jogador indo lá, com dois braços assim, segurando o jogador e jogando ele para trás. Isso aconteceu dezenas de vezes contigo. Se você jogou o PES, isso aconteceu direto. E agora, teremos mais animações variadas para esse tipo de circunstância. E algo também que foi bem legal, que foi observado por muitas pessoas, é que agora, na gameplay geral do PES, eles falaram que vocês vão perceber isso já no primeiro, cinco minutos de gameplay. Vocês vão começar a jogar e já vão perceber isso. Que agora, a bola está mais solta. A bola não está mais prendendo, assim, como se tivesse uma cola no pé do jogador. Ele sai correndo, a bola o acompanha e ele não acompanha a bola. A bola vai para onde ele for. Não, agora a bola está solta, né, cara? A bola está solta. Vocês podem jogar lá na frente e não ir na direção que vocês colocaram. O jogador adversário conseguir tirar a bola. Ela não fica colada no seu pé, né, cara? Então, isso também é bem mais legal. É uma riqueza na gameplay, né, cara? Fica mais realista. Não ter essa, vamos dizer, que é essa direção da bola tão feita, assim, tão já programada. Não. Agora, a bola irá ficar mais solta. Então, você... E ficar tudo mais manual, né, cara? Não ficar tão assistente assim, para o jogador sempre ficar com a bola colada no pé dele. Dificilmente ele vai perder a bola se o outro jogador não fizer a interceptação. Então, isso será bem mais legal, né, cara? O cruzamento não será mais tão apelão e tudo mais. Então, tudo isso será bem mais rico nesse recurso. E agora, pessoal, algo também que é bem legal e muito show de bola, que agora a Zaga está interceptando mais as finalizações da adversária. Tanto da CPU como do seu próprio jogador. Na hora do jogador adversário fazer a finalização, a maior coisa que acontecia no PES 2020 era eles tentarem interceptar, mas eles não se jogavam em cima da bola. Eles só se protegiam, assim, a bola passava do lado e eles não. Agora, eles irão dar carrinho, eles irão botar a cabeça, eles irão fazer tudo com mais frequência para tentar interceptar a finalização do adversário. E agora, não dependerá apenas do goleiro. Então, isso é bem legal e bem bacana. Agora, terá menos chances da Zaga falhar nesse sentido, porque a CPU tirava de todas as formas, mas a sua Zaga era muito difícil de conseguir interceptar uma finalização adversária. Agora não, mano. Agora, se precisar, eles vão dar carrinho, eles vão se jogar, vão botar a cabeça. Fazer de tudo para tirar o chute do time adversário. Então, isso é bem mais legal e bem mais bacana. E também disseram, pessoal, quem jogou, que as cores do jogo estão mais quentes, mais vivas. Então, isso também é bem legal. E também o som da torcida está bem mais vivo também. Bem mais parecido com a vida real e bem mais emocionante. Porque no PES 2020 era algo que não era tão emocionante assim, agora parece que está mais vivo, mais alto, a torcida está com mais emoções. E isso parece também que é bem mais legal. Mas falaram, sim, que muitas pessoas observaram melhor a gráfica no jogo, observaram que as cores estão mais vivas e tudo mais. Mas um produtor do PES falou que isso pode ser um efeito placebo. Pode ser só impressão, né, cara? Então, eles já tinham claro que não tiveram modificações em sentido gráfico, né? Graficamente, o jogo não teve modificação nenhuma, a não ser alguns estados tocados, alguns uniformes e efeitos. Mas no gráfico em si do jogo, ele segue a mesma coisa. Mas algumas pessoas falaram que perceberam nitidamente que ele está com as cores mais vivas, que o gráfico está mais polido e tudo mais. Também tivemos novas chuteiras e novas luvas inseridas. Então, isso também é bem legal, né, cara? O maior cartel, né, cara? O maior cardápio de luvas, de chuteiras, para vocês escolherem. Isso é óbvio que tem que acontecer todos os anos, né, cara? Mas tivemos mais luvas do que chuteiras. Muitas novas luvas com as parcerias que eles estão firmando de distribuidoras e desenvolvedoras de luvas para goleiros. Então, isso é bem legal para você que gosta de fazer carreira com goleiro, gosta de personalizar o goleiro da sua equipe. E também, pessoal, o que acontecia com muita pouca frequência é que a CPU também está mais inteligente na hora de formular uma jogada. Agora, eles estão abusando bem mais na jogada individual. Sim, pessoal, na jogada individual, que era muito pouco o que acontecia no PES 2020, eles muito pouco abusavam da jogada individual de algum jogador que tenha esse ponto forte. E também, eles estão fazendo mais viradas de jogo. Eles nunca faziam isso, né, cara? De pegar a bola e fazer a virada lá para o outro lado do campo. Agora, eles estão fazendo isso com muita frequência. Isso é bem mais legal, né, cara? Não fica muito menos previsível o que a CPU vai fazer. No PES 2020, principalmente no 19 e no 18, mano, você já sabia tudo o que eles iam fazer, porque a jogada já era pré-programada. No 20, um pouco menos. Eles estão variando bem mais as jogadas. E no 21, ainda mais. E isso é bem mais legal para quem gosta de jogar Master League, porque a CPU agora terá mais inteligência na hora de chegar ao gol. Então, se você que vai jogar no Lenda, eu falo e repito novamente. Gente, se preparem, porque vai estar ainda mais difícil. E outra coisa também, né, pessoal? Para encerrar a nossa lista de todas as melhorias que foram feitas no PES, sim, galera, eu fiquei muito tempo procurando. E essa lista foi tudo o que eu achei, né, cara? Tudo o que eu achei de melhorar em gameplay, de jogabilidade, é que os goleiros estão melhores. Os goleiros estão melhores no sentido de as animações deles estão mais ricas, bem mais bacanas. Essas animações que eles fazem. Os pulos estão mais rápidos, mais ágeis. E as animações, no geral, né, cara? Não no sentido de eles estarem melhores de defender. Porque, na minha opinião, no PES 2020, eles já eram muito bons. Deixavam passar muitas poucas bolas. E agora, assim, eles estão com mais animações, mais ágeis no salto, mais rápidos. E isso também eu achei muito legal, né, cara? Muito bacana. Eles estão mais reais, né, velho? Mais reais nas suas reações. Então, isso eu achei muito show de bola. Vocês vão perceber tudo hoje quando vocês pegarem o jogo e jogarem, né, cara? Vocês vão pegar o jogo hoje, vão jogar e vão perceber tudo isso que eu tô falando pra vocês. É claro, talvez seja necessário mais de uma partida pra vocês perceberem todos esses detalhes, todas essas melhorias. Mas confie em mim que todas essas mudanças foram feitas e já estão presentes lá no PES 2021. Então, todas elas irão fazer muito bem ao jogo. Isso eu garanto pra vocês, né, cara? Então, fique tranquilo que o PES, sim, recebeu melhorias e boas melhorias. Boas mudanças. Eu diria pra vocês que a única coisa que não mudou 0% foi os modos de jogo. A Master League, o Master Lato, isso está exatamente a mesma coisa. A gameplay do jogo, sim, apresentou mudanças, apresentou melhoria e apresentou novidades. É claro que eu não tô falando que o jogo está incrível, porque longe disso, né, cara? Longe disso, esperávamos muito mais da Konami, mas nós esperávamos também que não teria nada e eles nos presentearam com algumas modificações que pelo menos fará o jogo ter mais um pouco de vida útil. E aí, vocês curtiram? Vocês compraram o PES, não compraram? Eu quero dar um aviso, né, cara? Um aviso rápido pra você que chegou até aqui. Se você quiser comprar o PES na Nova Era Games, vá lá agora e compre, porque ele falou que quem comprar o jogo hoje, no último dia da pré-venda, vai receber o jogo em menos de 24 horas, né, cara? Então, se você for lá e comprar o jogo ainda hoje, hoje é o último dia de pré-venda, você vai receber o jogo em menos de 24 horas. Lembrando, todo mundo que já comprou vai estar recebendo hoje até meia-noite. Então, até meia-noite de hoje, todos vocês estarão recebendo. Então, fiquem tranquilos, todo mundo vai receber hoje. Não vai receber amanhã, não vai receber... Vai receber hoje. Quem comprar hoje vai receber em 24 horas. Então, fiquem de olho quanto a isso. Lembrando, clica no gostei aqui abaixo e se inscreve no canal. Agora o próximo vídeo já vai ser Jogando o PES 2021, né, pessoal? O vídeo de amanhã já vai ser Jogando. Eu vou tentar soltar dois ou três vídeos ou tentar jogar o jogo em si, o My Club, a Master League e o Rumo Estrelado, pra nós vermos as melhorias que tiveram, né, pessoal? E quem sabe já continuamos algumas dessas séries aqui no canal. Então, fiquem de olho também. Fiquem por aqui, pessoal. Até a próxima. E... Falou! Fiquem por aqui.